No sertão de Mato Grosso, lá perto de Tangará, Conhecia um fazendeiro por nome de Zé Siná, Um mirrum de coração, se ele pegasse um peão, Batia de cinturão, judiava até matar. Ele tinha três fazendas, era as maior do sertão, Mas não dava uma esmola por ser rum de coração. Os pobres da redondeza não beravam o seu portão, Se chegasse um pobrezinho, ele não dava atenção. Um dia neste local, teve um grande furacão, Acabou suas fazendas, gado, porco e condução. E o fazendeiro Durão, por nome de Zé Siná, Sumiu neste furacão, nunca mais ouvi falar. Meus amigos fazendeiros, um conselho eu quero dar, Quando for no fim da vida, tem conta para acertar. Um mirrum de coração, que tem dó até do pão, Se escapar do furacão, Satanás manda buscar. Tudo embora do mundo tivesse chegado. Obrigado.